Fala galera, tudo bem com vocês? Vou ensinar a fazer o desbloqueio de conta Google do K10 2017 Esse aqui eu vou fazer agora junto com vocês, tá? É assim, quando o seu não funciona de jeito nenhum, esse vídeo vai resolver Que é o mais atualizado até hoje, né? Que é o 2020 Você vai apertar chamada de emergência e vai dar dois cliques aqui, bem rápido Três na verdade, ó, deixa eu voltar Tocou Não foi, vamos tentar não, vai, volta Deixa eu voltar, toca várias vezes então, ó Se não foi, volta e vai tentando de novo Deixa eu voltar Volta Ó Vocês viram, né? Vocês viram o que aconteceu com o celular, né? Do nada, ó Aqui é só o cabo que tá carregando, ó Vou mostrar pra vocês, ó, o cabinho conectado lá Vocês vão achar que é coisa ligada em computador Tá ligada ali na minha fontezinha de carregar O celular dá um bug sinistro ali E formato por ele mesmo Eu não fiz nada aqui, ó, tá? Não tem nada aqui atrás, tá vendo? Não é mágica não, é só um bug mesmo que os caras deixaram esse bug feio aí no celular Não fui eu que desenvolvi esse método, tá? Vou deixar Foi de um outro rapaz que ouviu o vídeo no YouTube Vou deixar o link do canal dele na descrição aí De agradecimento aí a ele Eu passei a manhã toda Perdi quase a manhã toda de serviço Tentando desbloquear esse celular aqui E nada, 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 nada Até que eu achei o vídeo desse cara assim do nada E deu certo, cara Então tá aí o vídeo A demora desse vídeo aqui Vai ser o celular iniciar Porque Se você for esperar aí pra ver Procedimentos Isso aqui Deu nem 30 segundos É porque eu vacilei ali Eu fiquei tecando 3 vezes Mas se você clicar várias vezes Ele já vai de primeiro, entendeu? Não precisa colocar o Wi-Fi Não precisa colocar nada É só fazer aquilo ali Eu sei que deve ter gente duvidando aí Mas dá certo Eu duvidei um pouquinho Mas assim Deixa eu gravar logo Porque se der certo Já fica um vídeo pro canal aí Agora, rapaz Esse eu achei que ia ser o mais difícil De todos desbloquear Ele foi Agora, depois que eu vi esse método aí, rapaz Gostei demais, né? Se esse vídeo tá te ajudando Deixa aquele like, tá bom? Se inscreve no canal E ativa o sininho, tá bom? Comenta aí embaixo Se funcionou Se não funcionou no seu A gente vai procurando Responder seus comentários aí Tirar suas dúvidas Beleza? Nessa partidinha aqui Ele demora um pouquinho, tá? Não desliga Eu só deixei o cabo Porque a bateria desse lá Tá um pouco ruim E a entrada também não tá muito boa Então eu já deixei carregando Pra não dar problema Viu? Mas vocês viram O cabinho que eu tô usando Ele tá ligado direto Aqui na fonte Não tem nada de maracutaia aqui não Isso aqui não é nem adaptador de computador Isso aqui é só uma fonte mesmo Que eu uso Porque ela tem várias entradas USB Deixa eu focar lá Ela tem várias entradas USB Aí carrega Pra quem trabalha na bancada É bom Porque tem um monte de celular Pra trocar conector Fazendo não sei o que E sempre tem que ter Sempre tem que tá carregando, né? Então isso facilita a vida Desculpa pela bagunça da bancada aí É porque eu nem ia gravar Mas se eu não gravar Vai ficar perdido aí Esse procedimento aí Que eu descobri E não vou passar pra ninguém Então eu vou gravar logo E deixar no canal Eu não sei se isso aqui Funciona em outros, tá? É quando aparece Usuário inválido Se você tentou fazer Desbloqueio pelos outros vídeos Do YouTube aí Provavelmente você Se deparou com a palavra Usuário inválido Se aparecer Usuário inválido Pra você lá embaixo Pra resolver É isso daqui, tá? Isso aqui funciona Quando tá dando Aquele usuário inválido Ó Próximo Desculpa não ter mostrado Pra vocês que Estava realmente bloqueado, né? Mas Eu queria fazer Esse vídeo bem rápido Porque o cliente Talvez venha Daqui a pouco pegar Então eu quero adiantar Ó Tudo desligado, tá vendo? E a opção seguinte Aparecendo aqui, ó Pode pular E eu não tive Nem o trabalho De formatar ele Ele formatou por ele mesmo Olha que beleza Tá um pouco lento Acho que nem o celular Já sabe o que foi Que aconteceu aqui Agora não Pula Aguenta aí Que no final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês Qual o patch de segurança Desse aparelho Caso vocês tenham Olhado aí Eu lembro que eu tentei Desbloquear ele Tudo que é maneira, cara Eu fui Baixei FRP definitivo Raposo FRP FRP 7.0 7.1 8.1 Moço Eu baixei tudo que tinha E nada funcionou Configuração Ele tá um pouquinho lento Eu acho que é bom A gente dar uma outra Resetada Sei lá Ele tá um pouquinho lento Talvez seja coisa Da minha cabeça também, né? Mais tarde Vai em geral Também tá com o carregador Descarregado É a bateria descarregada Dá nisso aí Sobre o telefone Comum LG K10 novo Tum, 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 tum Cadê que software? Ó, é Patch, ó Primeiro de maio Primeiro de maio É E desse mês, cara Ó, 20 Hoje é 23 Dia que eu tô gravando esse vídeo Dia 1 de maio de 2019 Saiu esse patch de segurança aqui Tudo bonitinho Android 7.0 Aí, tá vendo? É isso aí Então, valeu Até a próxima E falou